O mês da vacinação dos povos indígenas, MVPI, terminou com 19 comunidades atendidas no Distrito Sanitário Especial Indígena e Anomami. Do dia 29 de abril a 14 de maio, a equipe multidisciplinar de saúde indígena vacinou a população do polo base Marauia. Com o MVPI, a CESAI busca aumentar as coberturas e acesso à vacinação, fortalecer a obtenção de dados sobre doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinas, completar esquemas de vacinação de públicos de diversas faixas etárias e intensificar o planejamento de ações de imunização conjuntas entre DICEI e coordenações estaduais ou municipais de saúde. Legenda Adriana Zanotto